Foram noites intermináveis Eu já me consolava Mas eu sobrevivi Com a águia solitária E a sorte de novo sorriu pra mim Deus me escondeu Bem debaixo de suas asas Nenhuma peste me matou Nenhuma flecha me atingiu Eu aprendi a ganhar perdendo Aprendi a subir, descendo Doeu, doeu Mas eu cresci E cresci, diminuindo Apareci, desaparecendo E o poder de Deus na minha fraqueza Se aperfeiço Tem coisa boa chegando Tem algo acontecendo E não importa o que eu soube O que importa é que eu souberi O que importa é que eu souberi O que importa é que eu souberi Eu aprendi a ganhar, perdendo Aprendi a subir, descendo Não, mas eu cresci E cresci, me ilumindo Apareci, desaparecendo E o poder de Deus na minha fraqueza Se aperfeiçoou Tem coisa boa chegando Tem sim, tem algo acontecendo E não importa o que eu sofri O que importa é que eu sobrevivi Tem coisa boa chegando Tem algo acontecendo E não importa o que eu sofri O que importa é que eu sobrevivi Sobrevivi Eu sobrevivi Eu sobrevivi Eu sobrevivi E não importa o que eu sofri E não importa o que eu sofri É agora a hora de viver os sonhos Que sonhei Mas tudo tem o tempo certo E nada foge do controle do meu Deus Mesmo que tudo pareça Calma, 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 calma E essas irão se cumprir No tempo de Deus A ferida vai virar cicatriz No tempo de Deus Os teus sonhos se tornaram reais No tempo de Deus No tempo de Deus Sua família irá se entregar no tempo No tempo de Deus Essa tempestade irá se acabar No tempo de Deus Você verá que valeu a pena esperar Enquanto o tempo não chega Eu te convido a dar Aleluia Escuta Calma coração Calma coração Espera no Senhor Essa noite vai passar Calma coração O tempo de sorrir está chegando Você só tem que cumprir O tempo de Deus As promessas irão se cumprir A ferida vai virar cicatriz No tempo de Deus Os teus sonhos se tornaram reais Do tempo de Deus Do tempo de Deus Do tempo de Deus Sua família irá se entregar Eu te convido a dor Você só tem que cumprir O tempo de Deus O tempo de Deus Ei, essa tempestade vai se acalmar Eu creio Você verá que valeu a pena esperar Enquanto o tempo Enquanto o tempo não chega Só me resta Adorar Adorei Ele Tudo Entenda Deixa Deixa na mão do Senhor Ele tem poder Pedir 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 Dar-se-vos-á Pede que você recebe Deixa na mão daquele que pode fazer o impossível acontecer Na sua vida, na sua casa e na sua família Entregue a Ele Adore a Ele Louve a Ele Ele tem poder Conte Exatamente Sei Te Muitas defend Podem São Que Te carne Hak Turning Vamos Muitas Glória ao teu nome, Jesus Aleluia Sempre é bem assim O medo chega e a aflição Destrói as bases que sustentam o coração Sei, é bem assim É tão difícil suportar O medo, a dor e essa lágrima no olhar Não sabes mais o que fazer Nem mesmo para onde ir A única certeza é que Chegou ao fim Mas se Deus mudou a minha vida Também vai mudar a tua história Deus não deu o seu único filho Pra morrer por nós em uma outra hora Derramou seu sangue carmesim Por você e também por mim Você não nasceu para sofrer Hoje Deus vai te fazer feliz Vai te arrancar no fundo do poço Te rever, te fazer um vaso novo Vai mostrar para todos os teus inimigos Que eles sempre estevem contigo Eles irão te olhar e vão dizer Eles irão te olhar e vão dizer Como é que isso pode acontecer Estava caindo, derrotado Hoje está de frente Hoje está de frente Por mim, você vai cantar E você vai cantar E você vai cantar E você vai cantar O mundo da vitória Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Se Ele te prometeu Se considere muito mais que vencedor Só o Senhor é Deus Atenção Aleluia Se Ele te prometeu Se considere muito mais que vencedor Se Deus não deu o seu único filho Se Deus não dão a minha vida Ele está entrando agora na tua casa E pode mudar a tua história Deus não deu o seu único filho Pra morrer por nós em uma outra hora O cloro derramou Seu sangue carmesim Ei! Por você E por mim Você não nasceu Pra sofrer O meu Deus Ai te fazer feliz Vai te arrancar Do fundo do poço Te reer Te fazer um laço novo Vai mostrar pra todos Os teus inimigos Ouça-me Ele estar contigo E eles viram Te olhar E vão dizer Como é que isso pode acontecer Estava caído Derrotado Ouça-me Que você vai cantar Vai cantar Vai cantar Vai cantar Vai cantar Que você vai cantar Que você vai cantar Do outro lado Um hino da vitória Que você vai cantar Que você vai cantar Que você vai cantar Deus, só Deus é o Senhor, se Ele te prometeu, se considere o vencedor Receba nesta hora, onde você estiver, que o Espírito Santo possa ir de encontro a tua vida Não é importante a tua situação, o teu problema, o que esteja acontecendo na tua vida Nós entramos agora através desta rádio, dentro do teu lar, neste hospital, no presídio Ou quem sabe se você está andando na rua, está no ônibus e está ouvindo a programação Eu quero te dizer uma coisa, o meu Deus tem poder para mudar a história da tua vida E eu profetizo hoje, em nome do Senhor Jesus, você vai cantar do outro lado o hino da vitória Você pode profetizar isso comigo agora? Diga então, eu vou cantar do outro lado o hino da vitória É só se você crer, diga comigo Eu vou cantar do outro lado Eu vou cantar do outro lado Eu vou cantar do outro lado o hino da vitória Receba a cura Eu vou cantar do outro lado Você vai cantar do outro lado Vai cantar do outro lado o hino da vitória Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Se Ele te prometeu Se consiga Vai se vencer Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Se Ele te prometeu Se consiga Vai se vencer Você é o Senhor Você é o vencedor Adoro o nome do Senhor Você é o vencedor Aleluia Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar O universo se formou no seu falar Teologia pra explicar Ou Big Bang pra disfarçar Pode alguém até duvidar Sei que é um Deus a me guardar E eu, tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa então Dono de toda ciência Sabedoria e poder Oh, dá-me de beber Na água da fonte da vida Antes que o anjo houvesse Ele já era Deus Se revelou aos céus Do crente ao ateu Ninguém explica a Deus Ninguém explica Ninguém explica a Deus Ninguém explica Ninguém explica a Deus E se duvida Ou se acredita Ninguém explica Ninguém explica a Deus Ninguém explica a Deus Ninguém explica a Deus E se duvida Ou se acredita Ou se acredita Ninguém explica a Deus Dono de toda ciência Sabedoria e poder Oh, dá-me de beber Na água da fonte da vida Antes que o anjo houvesse Se ele já era Deus Se revelou aos céus Do crente ao ateu Ninguém explica a Deus Ninguém explica Ninguém explica a Deus Ninguém explica Ninguém explica a Deus E se duvida Ou se acredita Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica a Deus Ninguém explica Ninguém explica, 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 Deus, e se duvida, ninguém explica, ninguém explica, ninguém explica, Deus, e Ninguém explica, ninguém explica, Deus. Mestre, tem lugar em minha casa, se quiser. Já bateu em tantas portas que nem sei, rei dos reis. Mestre, não pensei que fosse a casa de um plebeu. Ainda mais alguém humilde como eu, ó grande rei. Já que veio, és bem-vindo em não viver. Faça sua esta casa, ó meu rei. Faça santa, 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 santa. E santo eu serei. E santo, santo, santo. Eu fui uma casa onde muita coisa entrou. Só eu sei o quanto o coração chorou. Eu vou te contar como foi. Quando permiti que ele entrasse em meu viver. Sabe o que ele fez? Fez mudanças que jamais imaginei realizar. Faça com eu. Minha casa é minha vida. Minha vida é meu Deus. Oh, Senhor, como quiser, vem transformar. Agora faça santa, 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 santa. E santo eu santo eu serei. E santo eu serei. E santo, 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 santo. Ó Deus altíssimo, abençai em mim. E santo, 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 santo. Ó Deus altíssimo, abençai em mim. Aleluia! Glória a Deus. Como será o futuro do nosso país? Surge a pergunta no olhar e na alma do povo. Cada vez mais cresce a fome nas ruas, nos morros. Cada vez menos dinheiro pra sobreviver. Onde estará a justiça, outrora perdida? Suma a resposta na voz e na vez de quem manda. Brasil. 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 Olha pra si. Brasil. Existe uma chance de ser novamente feliz. Brasil. 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 É uma esperança. bevor teus olhos pra Deus justo, juiz. Como será o futuro Do nosso país Surge a pergunta no olhar E na alma do povo Cada vez mais cresce a fome Nas ruas, nos morros Cada vez menos dinheiro Pra sobreviver Onde estará a justiça Outrora perdida Some a resposta Na voz e na vez De quem manda Homens com tanto Poder e nenhum coração Gente que compra e que vende A moral da nação Brasil Olha pra China Existe uma chance De ser novamente feliz Brasil É uma esperança Existe uma chance De ser novamente feliz Feliz Brasil Volta Volta teus olhos Pra Deus Justo Juiz Juiz Volta teus olhos Deus Não foge Mais gentil Pátria Pátria amada Brasil Tchau 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 Seja quem for Quer se sentir amado Precisa saber que existe alguém que consola quando chora Precisa Precisa saber que existe alguém que se importar Que se bater uma porta se abrirá Que se clamar alguém responderá É tão bom saber que o tempo todo Alguém olha por nós Alguém olha por nós Que se renda o sentir Ele estende a mão Que se escurecer Ele abre o sol Saber que não se está sozinho Mas a alma canta Mas a alma canta Minha alma canta Oh Minha alma canta Oh Minha alma canta Oh Minha alma canta Oh Minha alma canta Que o tempo todo Que o tempo todo Alguém olha por nós 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 Alguém olha por nós Que o tempo todo Alguém olha por nós Que o tempo todo Alguém olha por nós Que o tempo todo Alguém olha por nós Alguém olha por nós Tu sabe saber, Espírito Santo, me ama Tu sabe saber, Espírito Santo, me ama Tu sabe saber, Espírito Santo, me ama Quem planta em meio a dor, corre o risco de gerar Os lindos sonhos do Senhor Quem luta em meio a perda Quem sorri por mais difícil que esteja Está se preparando pra uma grande colheita Deus está lhe ensinando e lhe fortalecendo Por mais que você não esteja entendendo O seu milagre está acontecendo Depois disso, tem novidade de Deus pra você Isso aconteceu comigo, eu posso dizer O meu deserto está florescendo E o seu também vai florescer Estou sonhando, estou cantando Estou sorrindo, comemorando Estou sentindo o coração pulsando O meu milagre já chegou Estou mais forte, mais resistente A perda ensina, a gente aprende A ser de Deus mais dependente Você vai segurar o seu lindo presente Não desista de chorar Não desista de chorar O seu milagre é tão grande As suas flores vão enrolar Não desista de sorrir Não desista de restar Os momentos difíceis para trás vão ficar O seu sonho vai se realizar Estou sonhando, estou cantando Estou sorrindo, comemorando Estou sentindo o coração pulsando O meu milagre já chegou Estou mais forte, mais resistente A perda ensina, a gente aprende A ser de Deus mais dependente Você vai segurar o seu lindo presente Estou soltando, estou cantando Estou sorrindo, comemorando Estou sentindo o coração pulsando O meu milagre já chegou Estou sonhando, comemorando Ele estende, ó Deus ensina A ser de Deus mais dependente Você vai segurar o seu lindo presente Não desista de sonhar Não desista de sonhar Você vai segurar o seu lindo presente Deus ainda realiza a sorte Você diz que está sozinho Mas Deus diz Estou contigo Você diz que não tem jeito, não Mas Deus te diz que tudo é possível Você diz, eu não posso Você diz, eu não aguento Diz, meus sonhos estão partidos O que passou não volta mais Mas Deus está dizendo Eu ainda realizo os sonhos Volte a sonhar Volte a sonhar Deus ainda realiza os sonhos Você diz eu não posso Você diz eu não aguento Diz meus sonhos estão perdidos O que passou não volta mais Mas Deus está dizendo Eu ainda realizo os sonhos Volte a sonhar Se por um tempo a Deus te fez parar Volte a sonhar Deus ainda realiza os sonhos Volte a sonhar Se por um tempo a Deus te fez parar Volte a sonhar A tempo de sorrir Deus é Senhor do tempo E Ele ainda realiza os sonhos E Ele ainda realiza os sonhos Volte a sonhar Se por um tempo a Deus te fez parar Volte a sonhar Deus ainda realiza Volte a sonhar Deus ainda realiza os sonhos Deus ainda realiza sonhos Santificação Santificação Quando entrares na casa do Senhor teu Deus Tira a sandália dos teus pés Purifica o teu coração No lugar santo é Teus olhos têm que repetir O brilho do Senhor que é em ti Não se contabine com o mundo não Diante de Deus ninguém se escondeu Sabe todo o tempo fora e dentro do tempo Vigiando sempre, sempre bem atento Há uma nuvem de testemunhas que te cercam Toda hipocrisia vem a tornar Te conserter Do grande dia ninguém pode escapar O pecado encoberto ele vai mostrar O juiz daquele dia dará a sentença Céu ou inferno ou tudo a recompensa Do grande dia até os mortos vão ressuscitar E ali todos os joelhos vão se dobrar A doiva de Cristo é alta como a neve E hoje pôr de Cristo é alta como a neve E hoje pôr de Cristo é alta como a neve E hoje pôr de Cristo é alta como a neve E hoje pôr de Cristo é alta como a neve E agora quem ficou vai procurar E hoje pôr de Cristo é alta como a neve E hoje pôr de Cristo é alta como a neve E hoje pôr de Cristo é alta como a neve E hoje pôr de Cristo é alta como a neve Oh, aleluia Sabe uma notícia Que o mundo não acredita A igreja subiu Jesus 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 Maria Quem aqui for fiel Santificação Namorar a esse Eu só Entra no céu Quem aqui Você que está em casa Eu te convida lá Vamos tentar comigo Vai, aquece aí Eu quero te ouvir Só entra no céu Quem aqui for fiel Santificação Namorar a esse Eu só Entra no céu Quem aqui for fiel Vigiar 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 Santificação Vigiar 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 Aleluia! Santo Deus! Foram noites intermináveis, eu só chorava E no auge da minha dor nada me consolava Mas eu sobrevivi com a águia solitária E a sorte de novo sorriu pra mim Deus me escondeu bem debaixo de suas asas Nenhuma peste me matou Nenhuma flecha me atingiu Eu aprendi a ganhar, perdendo Aprendi a subir, descendo Doeu, doeu, mas eu cresci E cresci, diminuindo Apareci, desaparecendo E o poder de Deus na minha fraqueza Se aperfeiço Tem coisa boa chegando Tem algo acontecendo E não importa o que eu sofri O que importa é que eu Sou de ali Coisa boa chegando Tem algo acontecendo Tem algo acontecendo E não importa o que eu sofri O que importa é que eu Sou de ali Eu aprendi a ganhar, perdendo Aprendi a subir Aprendi a subir, descendo Doeu, doeu, doeu Mas eu cresci E cresci, diminuindo Apareci, desaparecendo E o poder de Deus E o poder de Deus na minha fraqueza Se aperfeiço Tem coisa boa chegando Tem sim Tem algo acontecendo E não importa o que eu sofri O que importa é que eu Sou de ali Eu sobrevivi Eu sobrevivi Eu sobrevivi 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 Eu queria que fosse agora A hora de viver os sonhos que sonhei Mas tudo tem o tempo certo E nada foge do controle do meu Deus Mesmo que tudo pareça longe Ainda assim consigo crer que Deus pode fazer Mas o difícil é esperar O tempo em que tudo irá acontecer Calma coração Espera no Senhor Que essa noite vai passar Calma coração Que o tempo de sorrir está chegando Você só tem que confiar No tempo de Deus No tempo de Deus Que o tempo de sorrir está chegando Aleluia Calma coração O tempo de sorrir está chegando Você só tem que confiar No tempo de Deus As promessas virão se cumprir A filha vai virar A filha vai virar De Deus Ei, essa tempestade Vai se acalmar Eu creio Será que valeu a pena esperar Enquanto o tempo não chega Só me resta Adorei Deixe na mão do Senhor Ele tem poder Pedir, pedir, dar-se-vos a Pede que você recebe Deixa na mão daquele que pode fazer O impossível acontecer Na sua vida, na sua casa e na sua família Entregue a Ele Adore a Ele Louve a Ele Ele tem poder Tu Vem pegar Tu vem pegar E a Ti Senhor Tu Vem pegar Só a Ti Jesus Vem Aleluia Aleluia Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Amém Sei, é bem assim O medo chega e a aflição Destrói as bases que sustentam o coração Sei, é bem assim É tão difícil suportar O medo, a dor e essa lágrima no olhar Não sabes mais o que fazer Nem mesmo para onde ir A única certeza é que chegou ao fim Mas se Deus mudou a minha vida Também vai mudar a tua história Deus não deu o seu único filho Para morrer por nós em uma outra hora Derramou seu sangue carmesim Por você e também por mim Você não nasceu para sofrer Hoje Deus vai te fazer feliz Vai te arrancar no fundo do posse Te rever, te fazer um vaso novo Vai mostrar para todos os teus inimigos Que eles sempre estevem contigo E eles irão te olhar e vão dizer Como é que isso pode acontecer Estava caindo, derrotado Hoje estou de pé E você vai cantar, derrotado O mundo da vitória Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Se Ele te prometeu Se considere muito mais que vencedor Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Aleluia Se Ele te prometeu Se considere muito mais que vencedor Se Deus mudou a minha vida Ele está entrando agora na tua casa E pode mudar a tua história Deus não deu o seu único filho Pra morrer por nós Em mão no clora Derramou o seu sangue carmesim Ei, por você e por mim Você não nasceu para sofrer O meu Deus Aí de você é feliz Vai te arrancar do fundo do poço Te rever, te fazer um vaso novo Vai mostrar para todos os teus inimigos Mas ouça-me Ele está contigo Crenha E Ele viram te olhar E vão dizer Como é que isso pode acontecer Estava caído, derrotado Hoje está de verdade O homem é do Senhor E você vai cantar Vai cantar E você vai cantar Do outro lado Um hino da vitória Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Se Ele prometeu Se considere muito mais que vencedor Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Se Ele te prometeu Estamos agora através desta rádio Dentro do teu lar Neste hospital No presídio Ou quem sabe se você está andando na rua Está no ônibus e está ouvindo a programação Eu quero te dizer uma coisa O meu Deus tem poder Para mudar a história da tua vida E eu profetizo hoje Em nome do Senhor Jesus Você vai cantar Do outro lado O hino da vitória Você pode profetizar isso comigo agora Diga então Eu vou cantar Do outro lado Do outro lado O hino da vitória Só se você crer Diga comigo Eu vou cantar Do outro lado Eu vou cantar Do outro lado Eu vou cantar Do outro lado O hino da vitória Receba a cura Eu vou cantar Do outro lado Você vai cantar Do outro lado Vai cantar Do outro lado O hino da vitória Só o Senhor É Deus Só Deus é o Senhor Se Ele te prometeu Se considere Paz, 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 paz Paz, 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 paz Paz, 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 paz Paz, 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 paz Paz, 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 paz Aleluia Aleluia Aleluia! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Audio Jungle 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 Oria Junko 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 Oria Junko